Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 3, a qual eu optei, com certeza vazio, não era uma boa opção esperar lá mas também não era uma boa opção com certeza foi uma boa opção, no momento na hora, carregar o gesso sempre a gente tem que saber o melhor então eu acho que nem todas as vezes a gente vai fazer isso, eu acho que tem vezes que compensa sim as vezes carregar aquele gesso para você ir embora, porque o que está acontecendo aí, no meu transporte é um pouco complicado aí na situação do país hoje mas assim, desisti nunca o Capa falou, ah quem sabe, estou desanimado não pode desanimar não, vendeu o alemãozinho não vende não então o Capa não vai vender o alemãozinho estava tentando, pensando em vender, eu falei, não, não vende não deixa o alemãozinho para transportar com alegria e ousadia coisa de colocar no vídeo não, mas eu vou brincar Capa 10 foi dor de barriga comeu comeu as folhas de vender aqui na Bahia não sei o que eu comeu está ruim da barriga para misturar as águas aí eu falei, não pega qualquer água não aí foi lá fica quieto é isso olha Capa arrumou o papel arrumou o para-choque ali arrumou? dá um alô para a galera aí o que você vai carregar? bom dia galera carregar um dia assim e o fretinho daquele jeito melhorou a barriga? melhorou a barriga? melhorou? então tá galera aí ó só fica no whatsapp melhorou a barriga já veio correndo por causa de cá cortou meu vídeo mas estamos aí para carregar carregar aquele gesso ali né qual que é melhor? o frete do gesso ou o frete do juazeiro da barriga? nossa o retorno todos os dois é igual né quem inventou esse tal de frete retorno a distância é a mesma é vou te falar é difícil demais da conta não é fácil não mas para ir embora né é o melhor é o gesso não está tendo nada a intenção da gente era sair e voltar fazer um giro bom aí para sobrar alguma coisa agora não tem nada para lotar de caminhão os frete tudo ruim horrível daqui como você diz se você se você fica o bicho pega se você correr também é a mesma coisa então mas o que eu falei para ele galera é o seguinte o frete ele vai embora para casa e espera passar esse negócio da pandemia porque não está osso só a carrada é perfeita a gente vai transportar ela com a mesma alegria com a mesma ousadia com a mesma responsabilidade que a gente transporta com frete bom na verdade quando você pega uma carga quando você pega uma carga para transportar você tem que ter responsabilidade com ela fazer mas infelizmente é assim ó eu optei até falei para ele ó vamos no gesso né porque tipo assim ó dá uma diferença muito pouca porque eles estão querendo pagar em vazeiro a diferença é mínima é uma coisa que é melhor ir para Belo Horizonte de gesso do que você ir para São Paulo de fruto é muito melhor a diferença é muito pouca porque você entra em roça né você tem que pagar agenciamento aqui eu não paguei nada um amigo meu vou carregar para o meu amigo aí netinho montanha galera da como é que chama a empresa aí olha no trevo trevo né trevo que gesso dizer que quer lá então é isso aí então não mas o capa vai colocar cada vamos colocar o que 15 mil quilos né vamos colocar uns 15 16 mil quilos dá bom vamos tomar o que é isso não vai dar quase igual aí vai deixar apenas balança né é mas acho que deixa não sei se vai pôr também não eu sei que sabe aí o caminhão é seu mas se fosse por mim para mim ganhar a comissão ia colocar 30 mil quilos aí e quanto mais alto o frete mais a comissão do carlinho não tem caminhão é o que trevo comércio e atefatos de cimento eireli do meu amigo netinho montanha galera ali nós vamos carregar para ele e vamos arrochar aí o carrão em busca do QTH você vai fazer o que guardar o alemãozinho é ou vai vender guardar ele o alemãozinho vai ser vendido é quem sabe né já tem 3 comprador para esse alemãozinho quem sabe o alemãozinho vai ser vendido não sei só para vender lanche vai deixar eu na mão não pode deixar eu na mão vai rodar na 608 não é não pois é galera então é a gente está aí o capa já recebeu várias propostas aí para o alemãozinho já está indo embora querendo desanimada não desanima não meu irmão a vida é assim mesmo de altos e baixos só que até mais baixo que alto é mas é assim mesmo não pode desistir não eu não vou desistir ele fica assim eu tiro chapéu para você carlinho porque você é um cara que é animado eu animo mesmo eu sei que não é fácil para ninguém muitas das vezes se baseia antigamente muitos olhos falam pô caminhão antigamente eu ia só com saldo eu comprava dois pneus mas hoje nós estamos vivendo em outro século em outra realidade até os caminhões são diferentes então a realidade que tem no país é essa os fretes e retornos existem em todas as regiões do país seja aqui ali a Niga vai falar que eu não carrego esse frete você não carrega até então não tem ameaça do seu lado não tem um caminhão não tem uma concorrência a concorrência ela é válida ela é leal desde que ela seja com união você chega num lugar para carregar o cara tenta carregar com o mesmo frete frete que eu sei seja em tudo no mercado concorrência tem que ter mesmo então a gente está aí a gente vai carregar ojeção e acelerar em busca de BH falou galera é isso aí logo que for carregar ali vou mostrar pra vocês filmar pra vocês aí né desde já deixe seu like aí se inscreva no canal se gosta dos vídeos que eu falei mais uma vez e deixe um comentário e o Kappa melhorou a barriga dele ela emagreceu dois quilos a diarreia senta a diarreia aqui não aqui era o ERA aqui não beia barcos a água mineral e outra coisa eu vou colocar pra vocês aí eu vou colocar pra vocês aí no próximo trecho pra vocês assistirem eu liguei pra Cristal dele ontem e ele ligando hein meu amor do lã não era sabe pra ela não quebrar as panelas na cabeça dele e eu pedi pra ele me dá uma pra me ajudar a diminuir a pancada porque você está levando quatro panelas aí né meu amorzinho Cristal eu levo uma pra você e aí ajuda a diminuir a pancada que o Kappa vai levar aí eu vou colocar pra vocês no próximo vídeo aí vocês vão ver o que que ele estava conversando com a Cristal dela aí eu falei ela falou que não vai quebrar não é a panela na cabeça dele não ela vai quebrar um rolo qual que é o rolo? um rolo de pizza que tem lá e vai recebê-lo na porta com esse rolo de pizza mas desde já o motorista não desmerecendo nenhum motorista porque não importa se você é motorista urbano rural né nacional não importa que você é motorista importa que você está contribuindo pelo país mas o que eu tenho a dizer nesse vídeo de hoje o motorista urbano e rural quando sai pra ser um motorista nacional quando sai pra viajar ele sente saudade de casa o coração aperta né os olhos enchem de lágrimas de saudade já não está aguentando mais ficar sem a netinha sem a nanda ai ontem eu estava chorando ai é minha paixão é não sei o que vambora com o frete de gesso mesmo então é isso aí é um pouco disso é um pouco de vídeo de hoje você que quer ser chofer você que quer rodar o país você que quer rodar o tapetão eu incentivo a você eu animo a você mas se você é motorista urbano e não consegue ficar longe de sua família não consegue ficar mais que três dias longe de casa não venha ser um chofer nacional não venha rodar o Brasil de norte a sul de leste a oeste de Brasil a a sul a norte porque você não vai dar conta você não vai conseguir tá bom falou galera nunca mais o capa vai querer rodar com o carlinhos vai rodar sozinho é aquele abraço tudo de bom e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.